Música Vale mesmo a pena se arriscar Tá, 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 na hora de se ligar Que a vida tem bem mais pra aproveitar Muitos se foram tão jovens Pensando estar numa legal Mas já era tarde demais Quando caíram na real Tantas pessoas tão melhores Que tiveram um triste fim Saindo em fotos dos jornais Nas fases, nas policiais Gente de tanta idade Na criminalidade Esquentei contar mais drogas A falta de felicidade O a-pa-pa-pa-pa vai começar Se vale mesmo a pena se arriscar Tá, 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 na hora de se ligar Que a vida tem bem mais pra aproveitar Muitos se foram tão jovens Pensando estar numa legal Mas já era tarde demais Quando caíram na real Tantas pessoas tão negais Que tiveram um triste fim Saindo em fotos dos jornais Nas fases, nas policiais Gente de tanta idade Na criminalidade E se tentei contar mais drogas A falta de felicidade O a-pa-pa-pa-pa vai pra pensar Que vale mesmo a pena se arriscar Tá, 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 na hora de se ligar Que a vida tem bem mais Que a vida tem bem mais Que a vida tem bem mais Pra se aproveitar Proairdebrasil.com.br O site feito para resistir as drogas e a violência Seja bem-vindo Proairdebrasil.com.br O site feito para resistir as drogas e a violência Seja bem-vindo Proairdebrasil.com.br 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 Proairdebrasil.com.br